Torcedor botafoguense, muito boa noite, voltei aqui nos bastidores da arquibancada com você. Na alegria ou na dor, em qualquer momento, estamos aqui em defesa da nossa instituição. Somos apenas uma voz, mas uma voz que vem das arquibancadas, como você, que anseia por um Botafogo forte e vencedor. Então o papo aqui é reto, a gente vem rasgando o verbo. Vou deixar aqui um abraço a você, seguidor dos bastidores da arquibancada. Daqui a pouco, em 2030, aqui nos bastidores, vamos trazer aí um atacante dos anos 80, o Amarildo. Vai falar um pouco aí da passagem dele no Botafogo. Não é o Amarildo Possesso, não, hein? Campeão do mundo em 1962. É o Amarildo que jogou aí na Espanha, jogou na Itália, teve destaque no Internacional de Porto Alegre também e teve uma passagem pelo Botafogo na qual ele vai contar aí um pouco da passagem dele pelo clube, numa live bem interessante, 2030, aqui em nosso canal. Gente, é o seguinte, aproveitando aqui a oportunidade, muitos estão vindo na direção da gente. Petrônio, Rafael Moura no Botafogo. Achei até interessante o que o Fogão Nerd trouxe, agora no final da tarde, como eu venho recebendo inúmeras reclamações da torcida do Botafogo pela contratação do Rafael Moura. Então, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho desse assunto aqui, não é melhor? Nós vamos, né? E em cima do que o Fogão Nerd também trouxe. A situação do Botafogo é tão dura que a torcida nem se revolta mais por Rafael Moura. Vamos lá, gente, é o seguinte, eles estão trazendo aqui algo assim bem interessante, né? O que que acontece? O Rafael Moura, ele já descartou o Botafogo algumas vezes durante a sua carreira. agora que ele está aí com 37 anos, né, prestes a completar 38 agora em maio, né, sinceramente, aparece como solução para o Botafogo. Olha, não dá, não dá. Realmente, a diretoria do Botafogo está totalmente perdida, né, eu, sinceramente, não estou conseguindo entender o critério. Agora, é o Luiz Otávio também, né, que tem seu contrato aí findando, assim como o Rickson, que, literalmente, não aprovaram no Botafogo. O Rickson teve em Minas, no Coeiro, pensei dele ter desenvolvido, né, fez até uma boa partida contra o Motoclube, mas também, né, meu irmão, contra o Motoclube, porra, qualquer um joga, né, aquilo ali foi uma tremenda enganação. E aí, todo mundo fez seu nome ali naquele jogo, mas o Rickson, meu Deus, é de sentar no meio-fim e chorar. E o Luiz Otávio também, o Luiz Otávio agora disse que quer permanecer no Botafogo, porque tem outras propostas. Proposta de quem, Luiz Otávio? Diz aí. Me diz aí que eu estou querendo saber quem quer levar você. Se quiser levar, pode levar para ontem, que não joga rigorosamente nada essa criança. É o seguinte, gente, não dá, não dá, para o Botafogo continuar sendo trampolim para os empresários da bola. A situação é tão complexa. Tá, Rafael Moura, para fazer o que no Botafogo? A gente tem que contratar e é um 10, gente. Botafogo não tem um jogador para cadenciar o jogo, para municiar os atacantes. Botafogo precisa, sim, de um centroavante, mas que venha para resolver. Qual o critério para a contratação do Rafael? Nada justifico. Então, gente, é o seguinte, a gente vai até perguntar para o Marildo, que passou pelo Botafogo, o que ele acha dos centroavantes do Botafogo, o que ele acha da contratação do Rafael Moura para o Botafogo, se ele acha que é uma boa. E você, torcedor do Botafogo? Porque parece o seguinte, que eles estão cavando a contratação do Rafael Moura. Estão cavando. Só que a gente já vai dizer de antemão. De antemão, a gente já está falando aqui. Como a gente falou do Marcelo Chamusco, como a gente falou do Marcinho, como a gente falou do Jonathan, como a gente costuma falar. A gente procura ser criterioso aqui. Mas, sinceramente, não dá para o Botafogo insistir em jogadores que estão em fim de carreira. Qual o ativo que o Rafael Moura vai trazer para o Botafogo? Deixe a sua opinião nos comentários, para não ficar somente na minha opinião, pois a sua opinião é muito importante para nós. Daqui a pouco, 20h30, live nos bastidores da arquibancada. Um forte abraço. Ah, toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. Não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.